Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Vamos falar com você sobre essa desordem psicológica e sobre o fim para isso. Então o assunto com você hoje aqui é desordem psicológica e o despertar da Kundalini. Veja o quanto é importante esse assunto aqui sendo colocado para você nesse momento. Você acaba de se deparar com um vídeo que vai lhe mostrar que é possível a liberação, o fim para esta condição psicológica conflituosa, que é a condição desse ego, desse centro falso. Note que todo sofrimento nasce dessa desordem. Eu me refiro ao sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico é algo presente na razão da mente com o seu movimento caótico, desordenado. O pensamento dentro de nós, ele carrega essa inquietude, esta confusão, esta balbúrdia, que é que eu estou chamando de desordem. Psicologicamente, nós vivemos em desordem. Essa é a condição do ser humano. E por que isso ocorre? Porque ele não se compreende. Desde pequeno, você não foi educado na direção da liberdade. Não lhe mostraram, por exemplo, a beleza da liberdade, da não dependência psicológica nas relações. Muito pelo contrário, nós fomos educados para uma vida psicologicamente dependente, escravizada a essa condição de reconhecimento, aplauso, elogio, aceitação. Então, a nossa condição, aqui estou lhe dando um exemplo, mas existem inumeráveis exemplos quanto a essa condição psicológica de desordem que vivemos hoje e que fomos criados para viver. Quando me deparei com o meu mestre, era essa condição também aqui. Você hoje se depara com esta fala, com este vídeo, com este encontro, aqui dentro do canal, neste canal. Uma porta se abre diante de você, uma possibilidade de reconhecer a verdade sobre quem você é. A verdadeira felicidade que isso representa quando não há mais desordem. só é possível o fim da desordem quando há autoconhecimento. Então, veja, com cuidado, estamos dando alguns passos aqui com você. Eu tenho algumas coisas para te revelar ainda aqui, dentro desse vídeo. Aqui, autoconhecimento é o fundamento para o fim dessa desordem. esse autoconhecimento te coloca numa condição de possível despertar nesta vida. Eu me refiro ao despertar espiritual, ou seja, o despertar de sua identidade verdadeira, que é essa identidade divina. E o despertar dessa identidade divina ocorre quando essa energia que está adormecida aí dentro de você, nesse estado potencial acorda. Acorda. Então, quando usamos aqui a expressão Kundalini, estamos nos referindo a esse potencial divino, a esse mecanismo de mudança física e psicológica possível para você nessa vida. Ao nascer, isso veio junto. Esse potencial já está aí com você desde o nascimento. no grosso da humanidade, na maioria das pessoas que você conhece, que estão em relação com você o tempo todo, a relação que elas têm com você é a relação que você tem com elas. É a relação entre pessoas. e a pessoa basicamente é um conjunto de memórias, de lembranças, de crenças, de conceitos, de preconceitos, de imagens. Assim, a relação que você tem com o mundo à sua volta, com as pessoas à sua volta, é a mesma relação que você tem com você mesma, com você mesma. Uma relação totalmente baseada no pensamento, baseada na memória, em crenças, em projeções, em imagens, em imaginações. E é isso que tem sustentado o conflito nas relações. Enquanto não houver a compreensão da verdade sobre quem você é, sua relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com o mundo à sua volta, sempre será uma relação de conflito, de contradição, de medo, de sofrimento. Então, é necessário acordar, é necessário se reconhecer, reconhecer sua natureza divina, sua identidade divina, a verdade do seu ser. portanto, quando esta energia que está aí potencialmente adormecida, quando ela acorda, ela é o mecanismo perfeito desta consciência, desta presença, desta graça, desta graça, que é a fonte de tudo que é Deus, para essa mudança nesse organismo, nesse mecanismo. essa inadequação de existência baseada em pensamentos, como eu disse agora há pouco, em memórias, em imagens, em lembranças, em preconceitos, em conceitos, em crenças, isso coloca você numa condição de estresse, de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, de antipatia, de mau humor. São tantas as desordens, essas assim chamadas patologias, esses quadros psicológicos que o ser humano apresenta, e aqui eu quero dizer que é possível ir além disso, se reconhecendo, sim, isso mesmo, se reconhecendo. Quando você se olha no espelho, tudo que você tem de si mesmo é uma imagem, então, esse quadro psicológico, todo o que você tem de si próprio, da esposa, dos filhos, do marido, do patrão, do empregado, das pessoas à sua volta, tudo isso é uma imagem baseada na visão equivocada que você faz de si mesma, de si mesmo. Então, é preciso, ao olhar esse espelho, ver aquilo que está além do espelho. Com certeza, não é mais essa imagem. Eu chamo isso de se reconhecer. então, o despertar da Kundalini traz esse reconhecimento. Você pode se dar conta da verdade sobre quem você é. O que torna isso possível é o trabalho de direta observação do movimento desse condicionamento, dessa memória, lembrança, imagens, crenças, conceitos, preconceitos, e assim por diante. Olhar para isso, observar isso de uma forma direta, isso lhe coloca numa condição de autoconhecimento. Esse autoconhecimento lhe faz ver seus motivos, suas razões, suas indisposições, o seu desejo, o seu medo, o seu humor, o seu mau humor. o seu bom humor também. E tudo isso é a visão equivocada que você tem quando olha para o espelho. Tudo que você está vendo em si mesmo diz respeito a essa falsa identidade que você acredita ser. Quando você olha para isso e se desidentifica essa é a minha ênfase aqui com você dentro desse canal. Nós temos aqui uma playlist sobre meditação, a arte da real meditação. Eu falo da verdadeira meditação, não a meditação que vai lhe ajudar. no ego estamos sempre buscando ajuda para essa condição de pessoa que acreditamos ser. Eu quero lhe propor aqui ir além desse sentido de pessoa que você acredita ser, para assumir a verdade que você é. é isso que alguns chamam de iluminação espiritual, despertar espiritual, é o despertar do seu ser. Viver isso é viver além da necessidade de buscar apoio, ajuda, psicologicamente falando, que é o que geralmente acontece. Se você não resolve essa questão, se você não se compreende em seu ser, em sua identidade real, se você não percebe a beleza de Deus, que é você em seu ser, você sempre estará dependendo de alguma psicológica muleta, de alguma ajuda, para poder continuar por mais 30, 40, 50 anos ou 70, carregando essa vida tão comum a todos que você vê à sua volta. uma vida de estresse, de ansiedade, de depressão, de angústia, de tédio, de solidão, de desejo, de medo. E, para suportar isso, você fica buscando ajuda. Veja o que estamos dizendo aqui, é maravilhoso nós termos toda ajuda, quando a gente precisa de ajuda. Então, os médicos, os terapeutas, os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras, os especialistas podem, de verdade, nos ajudar psicologicamente. Mas, aqui, se trata de uma ajuda. ajuda, até quando, você vai sempre depender de uma ajuda? A ajuda é algo maravilhoso quando a gente precisa, mas, melhor do que ser ajudado, é estar além da necessidade de ser ajudado. A autorrealização, a iluminação espiritual, o despertar da Kundalini traz essa ordem psicológica, o fim dessa condição de sofredor em sofrimento. O sofredor é sempre o sentido do ego, é sempre o sentido do eu. E, quando ele busca ajuda, ele tem uma melhora. e aquilo realmente ajuda, aquilo realmente relaxa, só que é uma ajuda. Não é o fim para essa condição, não é o fim para esse sofrimento. É disso que estamos tratando aqui com você. É possível realizar Deus nessa vida, realizar a verdade do seu ser nessa vida. Tudo que você precisa é descobrir a arte da meditação. Aqui eu me refiro da real meditação. Essa auto-inquirição que nós tratamos aqui no canal é o fundamento da real meditação. Isso lhe traz a compreensão da verdade do seu ser, o verdadeiro autoconhecimento. isso é o fim para essa ilusão, para essa suposta necessidade produzida pelo pensamento, por esse falso centro, a necessidade de encontrar alento, de encontrar descanso para todos esses fatores psicológicos de conflito. Então, eu me refiro ao fim radical para o sofrimento. Se esse assunto é interessante para você, deixe aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Valeu pelo encontro. A sensação que você tem é que você é aquele que está construindo esse pensamento, até porque esses pensamentos parecem para você ser muito particulares e que você é o construtor deles. Isso não é verdade. Pensamento é um fenômeno que aparece.